Que Deus e os céus vos abençoe a você que está escutando esta mensagem de fé e de esperança que o Senhor nosso Deus e nosso Pai esteja com suas mãos protetora e de cura sobre a sua vida e sobre cada um dos teus filhos e filhas neste exato momento. Nós vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 23 e no final deste vídeo o Salmo 91 para a cura das enfermidades e para a cura de todas as doenças. São tantas pessoas clamando meu Pai, deitadas em uma cama, de um quarto, em um quarto de hospital e tantos lugares, os seus filhos e filhas. E se você sabe de alguém que precisa receber esta oração, escreva aqui embaixo nos nossos comentários o nome desta pessoa ou o seu nome para que possamos orar. E você pode encaminhar esta mensagem para esta pessoa. Também compartilhando para que fortaleçamos o poder desta oração, eu peço para que você também ore pelos irmãos e irmãs que aqui embaixo no nosso comentário colocou o seu pedido de oração. Gostaria também? Deixa o seu nome e dos seus entes queridos. E se puder, ajuda a gente clicando aqui no gostei, deixando o seu like. E se inscreva para poder receber a Palavra de Deus e a oração aqui no nosso canal. E para que o YouTube possa estar passando para outras pessoas que estejam precisando, vamos estar orando esta poderosa oração do Salmo 23 e a oração do Salmo 91. Os dois salmos mais poderosos da Palavra de Deus. Amém? Salmo 91 O Senhor sabe de cada dia da vida e saúde de todos nós. E aqui estamos firmes na sua fé, contando com a tua presença e o teu poder para não desanimar. O Senhor sabe bem antes de falarmos. O Senhor já sabe do que precisamos. O Senhor tem horas que nosso corpo fraqueja. Nós acabamos ficando doentes. E o Senhor que pode de todas as coisas está vendo tudo isso. Tanto sofrimento, tanta dor. E por isso pedimos que o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração e com todo o nosso amor, que ajude e cure a todas essas pessoas que estão lutando contra essas doenças. Cura, meu Deus, e cuida de cada pedacinho do nosso corpo. Senhor, o Senhor sabe que não é só o corpo. A mente também dessas pessoas precisam de ajuda. Tanta gente passando por problemas, com ansiedades, depressão e tantos outros males. Nesses corações e dá aquela paz que só o Senhor tem. Senhor, a gente sabe que não há dores que o Senhor não possa curar. A gente sabe que são tantas dores diferentes. Doa espiritual, tanta gente machucada, perdida e cheia de culpa e mágoa em seus corações. O Senhor, que a Tua luz ilumine o coração dessas pessoas, tirando todas as dúvidas e toda a obscuridade. Nem sempre a cura vem do jeito que a gente quer. Às vezes, nos dá força para aguentar. E a gente sabe que isso também é uma forma de cura. E se for da Sua vontade, meu Deus, cura a cada coração, meu Deus, cada pensamento ruim. Segura as mãos dessas pessoas, meu Deus. O Senhor venha guiar as pessoas que estão cuidando dessas outras pessoas. Que esses profissionais, os médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, dê a sabedoria e a habilidade para cuidar do Seu povo. Senhor, a gente sabe, nós não entendemos tudo o que o Senhor planeja. Mas nós confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia. Então, nesta caminhada, meu Deus, dê cura, que a nossa fé fique firme, mesmo com as dúvidas. E que a gente tenha coragem de colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que cuida de cada um desses Teus filhos, Teus. Pois o Senhor é abrigo e fortaleza, nosso consolo, nos momentos mais difíceis. Senhor, nos dê paciência para esperar que nós possamos confiar no Teu amor e aguardar-nos pela Tua graça. Senhor, agradecemos, meu Deus, porque sabemos que Tu escuta as nossas orações. E acreditamos que está trabalhando neste exato momento em nossas vidas, mesmo quando não sentimos ou não conseguimos ver. Obrigado pela Tua presença, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor sem medida, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as Tuas penas, debaixo das Tuas asas estarás seguro. A sua verdade será um escudo e um bloqueio. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Somente com Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu és o Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Sua habitação, nem o mal te sucederá, nem uma fraga chegará à Tua tenda, porque os Teus anjos dará ódio ao Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E Ele te sustentará nas Tuas mãos para que não tropeces com Teu pé em alguma pedra. Pisará-lhe um áspede e focarás o pé do filho do leão e da serpente, porque tão encasidamente me amou. Poluei um alto retiro, porque conheceu o meu nome, e Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com Ele na angústia. Viva-lhei e o glorificarei. Poluei a bondade de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Peço para que você, que chegou até aqui, que compartilhe este vídeo com seus amigos e seus familiares. Peço também que deixe seu like, pois nos ajude do engajamento deste vídeo. Peço também, se não for inscrito no nosso canal, que se inscreva-se, que o Senhor nosso Deus possa te abençoar poderosamente. Até o próximo vídeo de oração. Xaló! Xaló!